O Zé Manel, muito obrigado por teres vindo. É um prazer ter-te aqui. A minha primeira pergunta, eu vou straight to the point. Isto é o lugar que saiba de Zé Manel ou não? Ou é uma coisa... A minha pergunta é, isto foi uma coisa que durante oito anos foste alimentando e construindo enquanto personagem ou foi um dia que acordaste e pensaste, peraí, não me identifico onde estou, quero mudar tudo? Não, eu acredito que todas as pessoas têm um lado melhor e um lado menos bom, mas não tem muito a ver com isso. Tem essencialmente a ver com uma nova fase mais madura e que acima de tudo é consequência de todas as situações boas e menos boas que eu fui vivendo ao longo da minha última década e o que fui aprendendo com elas. E portanto, acima de tudo, o Darko é uma pessoa muito mais consciente quando fala de desilusão ou quando fala de sofrimento do que quando tinha 13 anos no meu anterior projeto. E portanto, nesse sentido, é que eu acho que é um disco com uma carga muito mais forte e sem dúvida que reflete um bocadinho a minha forma de compor, porque eu não... Às vezes as pessoas perguntam-me porquê é que tu não compões quando estás feliz? Eu costumo dizer, quando estou feliz, estou ocupado a estar feliz, estou a fazer outras coisas, não estou certamente a escrever. E realmente a música é a minha forma de exorcizar situações mais melancólicas ou mais tristes ou momentos mais solitários da minha vida que no meu dia a dia, para quem me conhece, não passam para fora, porque sou uma pessoa super bem disposta, super positiva e não mostra esse meu lado nenhuma outra forma que não através da música. Portanto, quando as pessoas continuem a escrever, preocupam-se contigo, pai, está a ter uma fase má, está a ter uma fase má. Já tentaste escrever enquanto estavas feliz e contente e coisa não corre, feliz? Não simplesmente não me ocorre, eu acho que quando nós fazemos alguma coisa, seja o que quer que seja na nossa vida e investimos o nosso tempo nisso e queremos fazer um projeto longo prazo, temos que ser honestos e, portanto, na minha música, eu tenho que ser assim mesmo e tenho que fazer espontaneamente porque eu posso me tentar sentar ao piano todos os dias que se não houver nada que me leve, aqui as coisas saiam, porque eu nunca tive uma aula de piano, nunca tive uma aula de voz, aprendi sozinho. Se não houver nenhum sentimento interno que eu próprio ainda não tenho a digerir e que me leve realmente a fazer as coisas, não sai. Eu posso tentar tudo todas as combinações, andar ali a matar e já tentei fazer isso e dizer para hoje, apetece-me compor uma música, esqueça. Não dá, não sai, não sai mesmo. Olha, eu tive que investir no teu passado e foi muito giro porque eu tenho um pai músico e tiveste um avô músico. Sim, sim. Um vocalista residente no Casino Estrilo, é verdade. Foi, lembras-te de o ver, atuar no Casino ou mesmo não o vendo, foi se calhar esse o gene que te levou a seguir essa carreira agora, enquanto músico mesmo, lá está como disseste, não tendo uma única aula. Sim, possivel, possivelmente, possivelmente terá sido, embora eu não tenha tido qualquer tipo de ligação com o meu avô e eu tenha visto muito poucas vezes. E, portanto, as gemórias que tenho realmente são as que a minha mãe me vai contando, são realmente os discos dele, músicas que ele escrevia na altura para a Amália, para a Madalena Iglesias. Foi ele. Curiosamente, a mim dá-me algum orgulho, não é pela questão monetária, mas é realmente por dar seguimento à obra dele, que foi uma obra que ele, a uma certa altura da vida dele, abdicou em função da família e outras coisas por pressões externas e não pôde realmente concretizar o seu sonho e, portanto, dá-me muito prazer, por exemplo, ter herdado os direitos de autor dele. Que são, não é a quantia, mas é uma coisa de dizer assim. Mas é o lado da família. Exatamente. E continua comigo, que sou músico e faço o mesmo. Achas que o teu vô não te iria dizer, ao menos vai ter umas aulasinhas? Olha, provavelmente, diria, aliás, eu próprio já me disse isso a mim mesmo, gostava de ser um bocadinho menos preguiçoso no que toca aos aspectos técnicos. No entanto, também tenho amigos meus que, se for preciso, têm o conservatório, tocam de Chopin, Mozart, mas a seguir não compõem uma única coisa deles. E, portanto, eu acho que já cresci com tantos maus hábitos na minha maneira de compor que agora seria difícil institucionalizar certos tipos de regras, seja a nível da colocação de dedos, seja a nível de tudo. E é o que eu digo que para mim não há sons corretos e errados. Há ou sou bem ou sou mal, a partir do momento que sou bem, eu quero lá saber se o dedo está no sítio certo ou se gostar. O que tem é que me soar bem. Muito bem. E acho que até à data a coisa não tem correr de mal. Eu faço sempre a comparação, eu sei que tênis muito tempo e durante muito tempo ensinava-se a técnica correta. Hoje em dia, pai, o que interessa é que a bola, a bola, que ganhe o ponto. Sabes que a única vez que tive uma professora de canto a tentar fazer alguma coisa comigo, que tinha, pai, 15 ou 16 anos, ela dizia-me coisas que me deixavam profundamente chocado, porque ela era capaz de chegar à minha sala, começar a vibrar com a voz e tu sentias os pratos e as porcelanas todas da minha mãe, todavia a banar. Mas a verdade é que assim, quando eu queria cantar, quando eu queria imprimir algum sentimento, é assim, eu ouço os discos de PJ Harvey, que é uma das minhas artistas favoritas, e há desafinações propositadas naqueles discos, há arranhares propositados. E quando ela me diz que o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, é o maior assassino da voz que pode existir, porque cada vez que faz um falsete aquilo é um golpe de glote e prejudica gravemente a voz e pode-lhe criar muitos nódulos. Mas sua mãe, mulher! Eu digo assim, é pá, pois, mas uma voz tem que transmitir sentimento, tem que... Eu tenho uma música, por exemplo, na edição especial deste disco que só pode ser encontrada na FNAC, que foi banda sonora de uma curta-metragem espanhola sobre o complexo Eletra. E, para além de ter sido a minha primeira letra na autobiográfica, é uma música que eu interpretei de uma maneira muito teatral. É uma música que não me preocupei em dar as notas altas sem arranhar, naquele excesso de afinação perfeito. Não! Porque é uma música de uma miúda que está apaixonada pelo pai, que para mim é uma coisa completamente promíscua e complicada, embora tenha sido gratificante escrever uma música na autobiográfica, porque fez-me descobrir lados de mim na minha composição que eu não estava habituado. Mas, de facto, é uma música que eu acho que vocalmente vive da interpretação, dos arranhares, dos gritares, não é propriamente da técnica. E acho que tem que haver esse compromisso, de facto. Na edição especial há uma outra música, há duas, que falam que nem essa outra música. O Feed You With Our Love foi uma música que nós fizemos para uma campanha contra a fome. Eu tive a oportunidade de convidar dois músicos que admiro bastante. Um deles é o Rui David dos Anjos Anjos, que foi o produtor do meu disco. Acima de tudo é um grande amigo e foi muito bom trabalhar com uma pessoa que também é músico, porque compreendeu as minhas ideias, ouviu as minhas ideias, não me impôs nada e quando podia não achar que um caminho para uma determinada situação era viável, arranjava uma solução sempre consoante aquilo que eu espero, das minhas músicas. E, portanto, eu acho que isso é muito gratificante para uma pessoa que está a trabalhar com alguém, porque o papel do produtor geralmente é um bocadinho ingrato. E com a Mónica Forras, que... Sou fã da voz da Mónica. Que é vocalista dos Mesa. Eu sou sincero e já tive a oportunidade de lhe dizer isto. Eu não achava piada nenhuma mesmo. Até que há um dia que eu estou com a minha mãezinha a ver a novela da noite e começa uma música fantástica, que eu pensava que era Moshiba. E eu disse, pá, esta música é agiríssima, tenho de descobrir o que é isto. Qual não é o meu espanto? Quando eu descubro o que é, a Mónica Forras. E eu não tenho nada contra o português. Aliás, escrevi uma música em português para este texto, que é a minha primeira, precisamente porque acho que quando alguém tem talento e faz realmente o que faz com gosto, a língua é uma questão completamente secundária. Eu não ponho parte da hipótese vir a cantar em francês, vir a cantar em italiana. E, portanto, o português simplesmente foi inserido neste texto porque eu acho que aquela música se enquadrava no restante, diz que isso justificava. Agora, eu sou sincero, eu gosto muito mais de ouvir a Mónica cantar em inglês. E aquela música, de facto, fez-me dizer assim, epá, isto é a Mónica Forras dos Medes, eu quero trabalhar com esta pessoa porque tem uma voz incrível. E com si estou muito grave. Olha, o álbum já está à venda desde o passado dia 4, se estou a erro. E agora ver-te ao vivo, onde é que vai ser possível então encontrar-te a apresentar o álbum? Ver-me ao vivo, nós vamos estar agora dia 30 de julho em Lagos, no Dunabich, mas também no âmbito de uma campanha contra a pobreza, que é a Pobreza Zero, da qual eu sou embaixador já há três anos. Vamos estar também no Casino de Troia em Agosto. E, portanto, a partir daqui temos uma série de marcações que eu vou constantemente atualizando o meu Facebook. Aliás, eu gosto de... Nós estamos num país tão pequeno e eu tenho, mesmo assim, infelizmente, consigo ter tanto tempo livre para as minhas coisas, porque de outra forma nem seria feliz, nem conseguiria fazer o meu trabalho, porque se eu for... Quer dizer, eu preciso de estar infeliz para o compor, mas preciso de estar feliz para esse que está na prática. E, portanto, eu gosto muito de estar no Facebook e de ser eu a assumir o controle do Facebook, do barcode, de ser eu a responder às pessoas. Já criou alguma ligação com algumas delas que vão diariamente, que me perguntam os verdadeiros significados por detrás das letras das músicas, que é uma coisa muito engraçada para mim explicar-lhes, porque, por exemplo, Para Nunca Mais, e é um dueto com a atriz Sandra Selas, que é uma atriz lindíssima, com uma voz ainda mais bonita, foi uma música que, quando as pessoas a ouviram pela primeira vez, me atacaram logo com a história do... Ah, isto é uma história de amor, ah, isto é um... Um homem está a apostar. Não, não é nada disso. Aquela música foi escrita para as pessoas com quem eu trabalhava numa altura em que a música para mim era uma desilusão, em que eu não queria cantar, em que eu não tinha prazer em subir ao palco. E quem reler a letra depois de ouvir isto, se calhar vê um novo caminho completamente diferente para o Nunca Mais. E é assim com quase todas as músicas, à exceção realmente do Not Your Fucking Daddy, são todas autobiográficas e, portanto, é engraçado poder explicar às pessoas que gostam do meu trabalho quais são... as verdadeiras razões por trás das músicas, embora o poder da música seja que cada um tenha a sua interpretação. Sim, muito obrigado por teres vindo. A melhor das sortes estão para este novo projeto. É um prazer. Juntem-se a nós no Facebook. Juntem-se a nós no Facebook.